Oi, gente! Hoje eu quero dar uma dica pra vocês de como eu costuro as coisinhas bem na ponta pra ficar com acabamento como esse daqui. Que a costurinha fica bem na ponta aqui, como vocês podem ver. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço isso com o calcador de máquina doméstica. Eu coloco o tecido e eu vou pegar essa margem direita do calcador. Aqui tá a agulha, aqui tá a margem direita, e eu vou nivelar o tecido bem por aqui. Eu coloco o tecido de tal forma que a lateral do tecido fica encostando nessa lateral aqui, ó, na parte de dentro do calcador. Tá vendo? Nessa lateral direita. Daí fica fácil, independente do calcador que você esteja usando, se você seguir essa dica, olha só. Tá vendo? Fica paralelo o tecido ao calcador, bem aqui. Então, não tem erro. Quando chegar na pontinha, é só levantar, virar e continuar. Olha só. E ele continua sempre na pontinha, e seu acabamento vai ficar lindo. É só fazer com paciência. E o final fica assim. Olha que bacana, ó, quando você segue justamente esse parâmetro da lateral do calcador. Tá certo? Eu espero que isso aí facilite a sua vida na hora da costura, na hora de você fazer acabamento em qualquer peça. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!